E quando voltarem, os vendavais viverão Podem até se amarem, do jeito que nunca vão Quem não compreu nunca sabe, qual a palavra que vai Nas vezes o meu se vai amar Que na lei do piso é dizendo Que a barra do dia nascendo Foi diferente demais Quando subia a madeira Fiquei na curva primeira Que só o galopo estava atrás É muita música Fiquei na curva Fiquei na curva Fiquei na curva